Vou fazer uma mora aqui pra vocês, bora! A mágica no olhar E aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Pra você voltar E vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá, não dá Não dá, não dá Ficar sem você não dá